Oi gente, sou a Leila Mello, começando mais um vídeo aqui pro canal. Tá chegando por aqui, vocês são bem-vindos, tá bom? Já aproveito pra ter parte da nossa família. Se inscreve, deixa o like e sai vídeo novo todo dia por aqui. Pessoal, tô aqui na Avenida Laranja, Rua 17, setor Brasilite, pra passar o fabricante de busqueteiro de confiança pra vocês, tá certo? Ele trabalha com vários modelinhos. Deixa eu começar mostrando esse modelinho que tá exposto aqui, gente, ó. Super lindo. Tem vários modelinhos, ó. Tem esse modelinho de babadinho, olha só. Com esse detalhe aqui. Aí tem esse outro modelo, tá vendo, ó. Com mais babadas, tá vendo? Super lindo, né, gente? Tem várias cores disponíveis aqui pra vocês. Esse modelinho é de armação, tá saindo a R$65, tá certo? Só o tecido. Aí ele completinho, gente, sai a R$130, tá certo? Aí tem esse modelinho também. Qual modelo é esse aqui? Esse é o modelo, é Beliche Camarbox. Ó, gente, de Beliche e de Camarbox também, tá certo? Aí também tem várias cores, como tem vocês. Tem elástico aqui no final da peça, tá vendo? Super lindo, né? Aí também ele é bem quadradinho ali em cima. Esse tá saindo quanto? Esse tá saindo de R$39. R$39,00. E tem esse aqui que é o mesmo tecido, é o mesmo com a renda diferenciada. Esse aqui é de R$90,00. Esse aqui, no caso, é uma qualidade melhor desse, né? Exatamente. Ó, gente, sai R$90,00. Mas é o mesmo, é Beliche Camarbox. Aí tem esses modelinho de redondo também. Tem ele pra casal também. Esse é o modelinho de casal, ó. Esse sai quanto? Esse sai de R$60,00. Mas eu acho também, é porque o popular nosso é esse daqui. Ó, gente, tem esse popular também, que vende bastante esses modelinhos aqui. O renda lá de R$23,00. E esse modelinho, ó, só ainda R$25,00. Tem R$810,00. Mais de 10 cores? 10 cores. Ó, gente, tem 10 cores disponíveis desse modelinho aqui pra vocês. Tem esse modelinho também. Esse aqui fica de R$25,00. Esse é o Nalho Volta Lindo. R$25,00, ó. Bem fininho, Nalho, tá vendo? Pra não passar nenhum mosquito. Aí tem esses modelinho também. Esse tá quanto? Esse fica de R$45,00. R$45,00 esse modelinho, ó. Bem lindo, né, pessoal? Aí também tem várias cores pra vocês. Esse modelo é casal? Casal. Casal, tá, pessoal? Tem esses modelinhos também. Qual de camabox? É ele de coração de camabox. Ah, tem o mesmo modelo de camabox também, né? Ó, esses daqui é de camabox. E também tem esse modelo aqui de camabox também, tá certo, gente? Só que não tá exposto aqui. Aí ele também trabalha com travesseiro, ó. Aí tem de várias cores os travesseiros. Tá a partir de quanto? R$14,00, gente, ó. Tá falando super a pena. Por aí é R$15,00. E nele aqui tá saindo R$14,00. Tá falando demais. Aí tem várias cores, ó. Tem branquinho, tá vendo? Tem azul. Aí aqui tem mais cores, ó. De travesseiro, anti-alérgico, tá bom? Anti-mofo também, ó. Aí aqui tem mais peças. Olha só a variedade de cores que tem de mosqueteiro por aqui. Muita cor linda, hein? Difícil é você escolher. Aí aqui tem mais cores, ó. De mosqueteiro pra vocês. Aqui em cima tem mais travesseiros de R$14,00, tá bom? Vou passar o contato dele certinho aí pra vocês. Ó, gente, esse é o contato dele. Só chamei lá e fazer o pedido de vocês, tá bom? A partir desse peçinho já tá enviando pra todo o Brasil. Aí ele envia as excursões. Só chamei lá e fica na Avenida Laranja, R$17,00, setor Brasilite. Aí aqui já mostrei tudo direitinho pra vocês, né? Tá valendo demais, viu, gente? Esses travesseiros aqui por R$14,00. Porque por aí tudo é R$15,00. Só chamei lá e fazer o pedido de vocês. Comecei nesse vídeo com cama, mesa e banho que vocês estavam me pedindo nos comentários. É na entrada aqui do portão 2, super fácil de encontrar. Tem esse box com muita variedade pra vocês, ó. Tem joguinho de toalha, super linda. Tem ela bordada, olha só que linda. Várias cores disponíveis por aqui. Tá saindo quanto esses modelos? Essa aqui é a R$45,00, bem louco. Ó, gente, R$45,00. E a base tá R$25,00 também. Essa da parte de R$25,00, ó, conjuntinho. Essa aqui é R$30,00. R$30,00 esse modelinho aqui. Aí aqui também tem o kit Semaninha. A Semaninha tá quanto? A Semaninha é R$22,00. R$22,00, ó. Com sete peças. Aqui também tem vários toalhos, ó. A toalha tá quanto aqui? Essa aqui é R$38,00. R$38,00. Tem peças a partir de R$12,00, tá certinho? De toalha por aqui. E essa tá quanto? Essa aqui, ó. Aí aqui tem mais modelos. Esse modelo é R$25,00, tá vendo? Tem outras cores que eu vou levar aí pra vocês. Deixa eu mostrar mais coisas aqui pra vocês. Ó, gente, entrando pra cá. Tem lençol. Tá de quanto esses? R$40,00. R$40,00, ó. Aí é pintado esse. Aí é tamanho casal esse? É casal. É casal, né? Olha só. Tem várias cores. Tem esse modelinho também. R$50,00. R$50,00 de babado. Aí tem várias estampas, ó. Cada um ali, tá vendo? Aqui também é dele? Esse aqui é jogo de quatro peças. Olha só, gente. R$85,00. R$85,00. Aí é de algodão esse? É. É de algodão, gente. Como é? Olha só essa estampa como tá linda. Olha só essa azul. Perfeito, né, gente? R$85,00. R$85,00. Esse também é o mesmo valor? É. O mesmo valor. R$85,00. Tá certo. Aí aqui tem... Aqui é o quê, moça? Protetor do sofá. Olha só, gente. Protetor do sofá. Aí tu sai no quanto esse? Esse fica de R$80,00. R$80,00. Tá certo? Tem várias cores disponíveis aqui pra vocês também. Aqui também é protetor? Isso. Também é protetor, ó. Tem até de boa, pra quem gosta. Aqui em cima tem mais peças. Aqui também é protetor? Tem travesseiro também por aqui. E o travesseiro tá quanto? R$15,00, ó. Tem essa coxa aqui de fuxico. Olha só, gente. Que linda. R$65,00. R$65,00. Também tem outras cores. Ó, tem até pretinha. Olha só o tanto de cores disponível aqui pra vocês. Muita cor linda. Tem amarela também, ó. R$65,00. R$65,00, tá, gente? Aqui é o quê, moça? É capa de sofá. Capa de sofá, ó. R$35,00, R$75,00. Olha só. Aí tem várias estampas, ó. Bem estampada, tá? É só a variedade aqui. Aí tem esses lençóis também. Esse tá de quanto? R$48,00. R$48,00. Aí vem quantas peças? Um lençol. Três peças, tá, gente? Aí tem várias estampas aqui também pra vocês. Tem a liso, não, né? Nesse modelo. Não, só tem estampado. Só tem estampado, viu, gente? Aí aqui é de solteiro? Isso. Solteiro é R$30,00. R$50,00, olha, solteiro. E infantil também. Mesmo valor. Afro e lençóis. Aí aqui tem... Aqui é o quê, moça? Esse é o cobre leite de solteiro. R$60,00 do Clopass. Ó, gente. R$60,00. R$60,00. Aí aqui tem mais pecinhas. E esse daqui? Esse é a unidade. É avulso, né? Sai no quanto? R$40,00. R$40,00. Olha, aqui tem mais peças. Muita mercadoria aqui pra vocês. Esse tá quanto, moça? Esse aqui é R$50,00. R$50,00. R$50,00, ó. O azul tá lindo. R$60,00 esse modelinho. Aí aqui também tem essas toalhinhas, ó. De rosto pra criança. Tá quanto essa? R$2,00. R$2,00, ó. Várias cores. Tem temática também, ó. Esse é 3x10. Tem esses tapetinhos, ó. R$18,00 também. R$18,00. Tá bem lindo esse tapetinho. Aí tem várias cores também. Aí aqui tem essas capas, ó. Clássica, né? R$60,00. R$60,00 esse modelinho. Aí essa aqui é lisa, né? E tem as tampadinhas também, tá, gente? Aí aqui tem mais. Falei só, ó. Esse daqui tá quanto? R$15,00. R$15,00, ó. Aí é de poliester esse, viu, gente? Aí aqui tem mais modelinhos, ó. Também é de poliester esse. Olha só. Tanto de cores disponível aqui pra vocês. Tem também, gente, toalha, ó. Rendada. E a toalha tá quanto? R$30,00. R$30,00 a toalha. R$6,00 cadeiras e oito cadeiras. Aí aqui tem mais peças, ó. Mais capa de sofá. Essa tá quanto? R$55,00. R$55,00. Tô vendo que tem uma estampadinha também. R$60,00 a estampada. Aí aqui tem mais toalhas, ó. Muito boa, gente. Essa toalha aqui, ó. Essa tá quanto, moça? R$38,00. R$38,00 o kit. Aí aqui tem mais toalhas, ó. De mesa. Tem esses modelinhos também. Essa tá quanto? R$6,00 cadeiras, R$18,00. R$18,00, ó. E a de quarto? Tem desse modelo de quatro cadeiras? Tem, a de quarto. Ó, gente, tem ali. Fica aqui a de tecido de 20 e a de plástico de R$13,00. R$15,00 de plástico. E essa de plástico? R$15,00. R$15,00. Aí tem desse modelo também, ó. Toda lisa. E essa? R$15,00 também. Aí aqui tem mais mercadoria, ó. Aqui é o que? Cortina? Ó, gente. Um paredão de cortina aqui pra vocês. Olha só. Várias cores. Aí tem ela lisa. E tem ela estampadinha também. Aí muda o valor da estampada? A estampada que tá R$60,00. R$60,00, ó. A estampada lá em cima tem mais, ó. Muita colenda aqui pra vocês. Tem esses kits de cozinha também. Olha só. Aqui de R$30,00. Aí qual de R$30,00? Esse já aqui. Esse também que é esse aqui. Ó, gente. R$50,00 esses modelinhos, ó. Aí tem assim de R$35,00. Olha só que linda. Tem esse aqui de R$40,00. Tá linda, hein? Aí aqui tem mais pano de prato. Aqui é o que, moça? Esse é kit de... Três peças. Pra fia. De passadeira, né? É. Ó, gente. Três pecinhas. E tem várias estampas aí pra vocês. Sai no quanto esse? R$22,00. R$22,00. Aí aqui tem mais peças, ó. Tem manta também. Olha só. Essas mantas tá quanto? Essa é R$25,00. E ela caminhada fica R$35,00. Aí também tem várias cores. Aqui tem mais toalhas, tá vendo? Muita variedade de toalhas. Tem por aqui. Olha só. Ó, toalhinha, tá vendo? Essa é quanto, moça? Essa é R$20,00. R$30,00. R$30,00. R$20,00 esse modelinho. E essa? R$25,00. R$25,00, ó. Toalhão. Olha só o tamanho. Gigante. Aí tem várias cores, tá, pessoal? Muita cola ainda tem por aqui. Tem esses modelinhos também. Aqui é R$25,00. R$25,00, ó. E essa aqui na frente? R$12,00. Aí a mais baratinha é R$12,00. R$7,00. Aí aqui tem esses... Essas matas também. R$25,00. Tem a Alisa também? Ou só tem estampada? Tem a Alisa também, tá, pessoal? Aí é o mesmo valor. O mesmo valor. Deixa eu mostrar mais peças aqui pra vocês. Aí aqui tem mais mantas, ó. Tem tapete também? Tem ele. Tem tapete. Ó, gente. Tem mais mercadoria por aqui. Deixa eu mostrar. Tapete aqui pra vocês. Tem manta pra sofá também, ó. A manta tá quanto? R$25,00. A manta, ó. Várias cores. Tem esse modelinho também, ó. Esse modelo é R$30,00. Aí aqui tem vários modelinhos de tapete. E um tapete de R$110,00. R$2,00 por R$1,5,00 a metragem dele. Aí tem estampadinho também, ó. Só que é lindo, gente. Tem geométrica e estampada, certo? Tem o Liso também. Aí tem o R$30,00. Aí qual a metade desse? R$2,40. 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 E esse modelo, ó. Aí que tem rede também. E a rede? R$50,00. Qualquer modelo é R$50,00? Qualquer modelo. Qualquer modelo aqui R$50,00, tá certo? Gente, deixa eu passar o contato deles aqui pra vocês. Envia a partir de? R$600,00. R$600,00. Eles aí fazem o pedido de vocês, tá bom, pessoal? Tem muita mercadoria topo por aqui. Olha só a variedade. A partir de R$600,00 já tá enviando. Vou deixar aí na telinha o nome pra contato, tá bom? E na descrição do vídeo também. Vou passar o contato mais uma vez, ó. Só chamar eles aí e fazer o pedido de vocês. Vou ao final desse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Que sai vídeo novo todo dia por aqui, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.